A equipe já atacou o outro espírito, substituí o Giba, que é um grande atacante que ajudou a gente bastante, bastante mesmo. Infelizmente ele ficou fora, tomou o terceiro cartão, mas está voltando também para somar junto com o grupo. E agora é partir para o próximo jogo, já pensando em sair com a vitória para a classificação, já para a final. Nós demos azar depois num jogo em casa que nós perdemos o Claudemir. Aí já não pude utilizar essa mesma formação. Eu perdi o Luiz Henrique, mas eu ganhei o Edmar, que é um jogador muito bom de marcação, jogador que tem a primeira bola muito boa. Então não mexeu muito ali na estrutura daquele meio de campo. E a marcação, tem um jogador que ninguém dá nada por ele, mas é o diferencial do time, que é o Leonardo. Ele não para um minuto de correr, ele marca o primeiro volante dele o tempo todo. No segundo tempo ele começou a marcar o lateral direito do lado de cá. Então esse jogador é de fundamental importância para o esquema tático do time.